Vou dropar, dropei Vou dropar da mesma Tu quer dropar? Oh my god Que chutepe lindo Meu Deus do céu E ai, como é que vai meu jovem? Tudo bem? Acho que não né, você está morto Cara, que chutepe lindo Salvei Ok Douglas Que doce Que que eles fizeram com o que? Que que eles fizeram com o que? Descuridade Sei lá cara, eu tive que mudar a minha também A minha estava muito rápida A minha também Eu baixei Ela usava 13 e botei para 8 Estou usando 8 Eu baixei para 5 Jogava com 72 Já caimou Já caimou Já caimou Um asado Um asado Um asado Um asado Um asado